Quinha Mabirata Quinha Mabirata Quinha Mabirata Encaixando, encaixando no rabetão Encaixando, encaixando, encaixando até o chão Encaixando, encaixando, encaixando no rabetão Encaixando, encaixando, encaixou bebê Mas encaixou, encaixou, encaixou não para não Encaixou, encaixou na frente do paredão Em primeiro lugar, muito boa noite pra você que está ao vivo pela web rádio Quinho Madeirada, pela rádio CNT-FM 87,9 de Angelim e região. Então, pra quem ainda não me conhece, muito prazer, sou o Quinho Madeirada e às quintas-feiras pela minha web rádio e pela rádio CNT-FM de Angelim, a gente tem esse encontro marcado a partir de as oito horas da noite, ok? Muito feliz aqui, vamos pro nosso segundo programa, olha aí, Top Transfer acabou de entrar, vamos para o nosso segundo programa aqui pela rádio CNT, muito feliz, mais uma vez agradecer a todo mundo que fez com que esse programa acontecesse, renovou-se, né? E muito feliz por tudo que está acontecendo e mais ainda, agora, por estarmos retransmitindo pela rádio CNT-FM de Angelim, ok? Uma felicidade muito imensa, vou começando a mandar alô à galera que estava entrando aqui no Instagram, me apresentou pelo Instagram da minha filha Sofia Malu, Top Transfer, Erinaldo Nunes, Bianca Suani, L30L1MA, meu parceiro Anselmo C10, galera de São Paulo, tamo junto, Mr. Gaspazinho Oficial, tamo junto também, a galera que está entrando aqui pelo meu Instagram, vai ganhando a cena e vai ganhando alô ao vivo aqui pela web rádio Quinho Madeirada, pela rádio CNT de Angelim, região. Para você que está chegando aqui de paraquedas, tanto pela minha web rádio, você escutando pela CX Rádios ou pela Rádios Net, a gente tem esse encontro marcado todas as quintas, às 8 horas da noite, eu vou trazer entrevistados, pessoas para vir aqui bater um papo comigo, tem muita coisa bacana para a gente falar, dou a minha opinião sobre coisas sérias também, vamos falar sobre música, vamos falar sobre minhas novidades, tem muita coisa bacana para a gente curtir e aproveitar, temos esse encontro marcado todas as quintas-feiras, a partir de às 8 horas, pela web rádio Quinho Madeirada e pela rádio CNT FM 87,9, logo após a Voz do Brasil. Olha lá, Mundo Animal RPS também, vai lá a galera entrando aqui pelo meu Instagram, você que está entrando pelo Instagram, eu já vou logo dizendo, o link que está aí fixado, leva você direto para rádios.com, onde você escuta o programa aqui na íntegra, mas se você quiser ficar olhando para a minha cara feia aqui, você fica aqui pelo Instagram, beleza? Olha aí, Mister Gaspazinho botou salve Guinho Barril, salve velho, tamo junto, minha esposa acabou de entrar aqui também, toda semana ela está aqui, minha fã número 1. Aí, vamos, hoje tem muita novidade, hoje tem muita novidade, em primeiro lugar, vamos fazer aqui o nosso ritual que a gente fazia nos outros programas e vamos continuar fazendo em todos os programas, ok? A frase da semana é o seguinte, olha lá, Rosivana, dentro do seu bem, acabou de entrar, Vinícius, toma, toma meu gordinho mais sexo, daqui a pouquinho a gente vai trocar uma ideia, meu velho, que eu vou falar aqui sobre o clipe, né, o clipe que a gente gravou esse final de semana, e vou falar sobre o making-off, o clipe vai ser lançado sábado, eu já vou logo botando de antemão, daqui a pouco eu entro em mais detalhes, o clipe vai ser lançado sábado, às 8 horas da noite, ok? O clipe vai ser lançado sábado, às 8 horas da noite, o clipe da música de trabalho encaixou. E no domingo, no mesmo horário, a gente lança o making-off de como foi a gravação desse clipe. Lembrando o seguinte, a gente, eu vou passar aqui para vocês, vai se dar uns 15 minutos de making-off, quem for esperar esse making-off vai rir, mas vai rir que não é pouco não, vai rir e não é pouquinho não, viu? Porque essa viagem daqui de Garinhões até São José da Coroa Grande foi grande. A frase da semana que eu separei para a galera que está curtindo aqui o programa é o seguinte, olha que frase, que impacto, vê só. Lute sempre pelos seus ideais, pessoas sem ideais são pessoas sem vida. Olha aí, frase muito bacana, muito bonita mesmo aqui essa frase. Eu tinha deixado separado, eu deixei separado algum dia aqui, mas está aqui, deixei aqui, certo? Olha lá, pessoal que está chegando aqui, Lúbia Rafael Lira, olha lá, Igor e Sheila, Raiz Sousada, a galera que entrou aqui, Vinícius botou aqui que está indo para casa, deve estar curtindo nós aí, né? Escuta nós pela rádio aí, pô, pelo Instagram, pô, vai logo na rádio lá. Bota no Google a coisa mais simples do mundo, web rádio que o Madeirada já aparece logo. Ou, bota rádio CNT FM, ok? Pelas duas você escuta o tio e é nóis. Bom, o negócio é o seguinte, a gente tinha um entrevistado, olha lá, Magno Soares, estamos juntos também, meu velho. A gente tinha um entrevistado para o programa de hoje, né? Mas infelizmente ele teve algum problema na garganta, problema de... Ele falou, acho que é rinite, né? E aí, infelizmente, ele não pôde vir também, né? Eu tinha falado na semana passada, meu parceiro Pedro Big Panda, cara que tem uma história muito bacana na música aqui em Garinhões, vale a pena. Mas, quinta-feira que vem, pós a quarta-feira de cinzas, depois de você ter tomado lá uma cervejinha de leve, pá, porque mesmo com essa pandemia, a galera não vai deixar de tomar uma, né? Então, assim, depois de você tomar uma cervejinha, pá, passou a quarta-feira de cinzas, pá, curou a ressaca, na quinta tem nós, meu parceiro Pedro, vem para a gente trocar uma ideia muito boa aqui no programa, ok? Um cara que tem uma história muito bonita na música, vale a pena, eu vou logo repetir. Mais gente chegando aqui pelo meu Instagram, Keninho Cardoso, NG Batedeira Oficial. Vão a galera chegando aqui. Cleiton Furtado também estamos juntos aqui, ó. A galera chegando aqui pelo meu Instagram. Quem entra pelo meu Instagram, ganha alô aqui e sai ao vivo no programa Noite do Tio. Lembrando o seguinte também, o link que está aí fixado, você corre, para quem está no meu Instagram, né? Corre e você escuta pela web rádio que madeirada o programa ao vivo, ok? Lembrando, temos esse encontro aqui marcado todas as quintas, oito horas da noite, como tinha antes, voltamos com tudo, ok? Olha lá, uma coisa que eu quero comentar com vocês antes da gente entrar nos assuntos mais detalhadamente do clipe e do making of é o seguinte. Eu estou até sem meu celular aqui, mas eu vou mais ou menos pela cabeça, mais ou menos de cabeça. O que é que acontece? Essa semana, acho que foi ontem, ontem, sai um novo decreto prorrogando por mais 30 dias a questão dos músicos, certo? Não poderem fazerem os eventos nos bares e nos locais adjacentes para fazer eventos e tal. Uma coisa que eu quero entender, e aí eu vi um vídeo do meu, do grande deputado aqui de Pernambuco, Fernando Rodolfo, inclusive ele é daqui da região, e ele perguntou uma coisa muito simples. Se os bares estão abertos, e acompanha o meu raciocínio, se os bares estão abertos, os bares estão abertos, por que os músicos não podem tocar? Então na cabeça do nosso excelentíssimo governador, né, os músicos é que passam a doença, né? Na lógica é isso. É uma opinião minha, extremamente forte, eu sou um cara de opiniões fortes, você pode, à medida que o programa for acontecendo, vocês vão vendo, eu vou dando mais e mais opiniões, à medida que forem saindo mais notícias em relação a isso. E toda semana eu vou dar uma opinião muito forte em relação a alguma notícia que sai, ou em relação à música, ou em relação a tudo, certo? Eu vou usar esse canal, esse meio que eu tenho através do Instagram, e através das minhas duas rádios, eu já considero a CNT uma rádio do meu coração, né? Então assim, ó lá, Thalita5562, também acabou de entrar aqui, Seja bem-vindo aqui pelo Instagram, lembrando que quem entra ao vivo pelo Instagram ganha alô aqui na rádio. Enfim, vamos lá. E lembrando que quem estiver aqui também quiser dar opinião, pode falar aqui, tá me escutando, pode falar, pode dar opinião, eu vou fazer questão de ler aqui sua opinião ao vivo, ok? Bom, vamos lá. Acho extremamente errado, acho extremamente... Como é que eu falo? Despreparo, despreparo. Eu fiz questão de hoje, quando eu vi a notícia, eu procurar como foi que o secretário do Estado foi falar em relação à notícia, não deu números, não deu números, não deu absolutamente nada. O cara simplesmente pegou, falou que ia prorrogar, por conta que estava dando... E não deu números. O cara não falou números. Uma coisa tão simples que ele podia fazer. Ele não deu. Ele não deu. Então, assim, eu acho extremamente... Eu acho extremamente... Despreparo. Simplesmente dar a prorrogação para os eventos e para quem trabalha com música, dessa maneira. Ah, saiu a ideia em relação à questão do auxílio emergencial agora para os músicos aqui de Pernambuco. Se isso realmente acontecer, que isso aí... Isso foi muita coisa que eu não fui procurar, mas... Se isso realmente acontecer, se isso realmente acontecer, beleza. Vai ajudar muitos músicos? Vai. Vai trabalhar na área do som, os próprios cantores e tal. Vamos ver como vai ser a questão burocrática. Vamos ver como vai ser a questão burocrática. Porque isso é o que passa e é muito difícil, porque a maioria dos músicos que está passando por dificuldade, certo? São músicos informais. São músicos que, por exemplo, não têm uma carteira de búrgula. Né? Qual é a documentação que vai precisar levar? O que é que vai precisar levar? Como vai ser essa burocracia? Fica aquela interrogação gigantesca, se caso realmente for haver esse auxílio. Certo? Então, nesse ponto, nessa ferida que eu queria tocar. Nós vivemos em um país, o nosso país, o Brasil, é um país maravilhoso, com várias belezas naturais, um vasto território. Mas, somos o país da burocracia. A gente tem que entender que nós somos o país da burocracia. Um dos países com mais burocracias, mais burocráticos do mundo, é o nosso país. É o Brasil. Então, em cima dessa burocracia, fica a questão. Como vai ser, como vai ficar essa questão desse auxílio? Como vai ser essa questão da burocracia para fazer os cadastros? Ou vai acontecer o que aconteceu em algumas prefeituras? Eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas aconteceu o que aconteceu em algumas prefeituras. em que fiz, por exemplo, com a lei Aldir Blanc, que é uma lei exclusiva, foi uma lei exclusiva feita para ajudar os músicos no período, no período de pandemia. E houve algumas falcatruas em algumas prefeituras que foram noticiadas por aí. Então, vamos ver como vai ser essa questão burocrática. Porque é nisso aí que eles aproveitam, muitos aproveitam, para separar o joio do trigo. Certo? Então, esse é o recado que eu tenho a dizer é a questão da minha opinião hoje. Essa foi a minha opinião hoje em relação à questão desse novo decreto estendendo, prorrogando, aliás, prorrogando o último decreto por mais 30 dias. Enquanto isso, os músicos com maior dificuldade, já foram, já foi, 30 dias de uma baita dificuldade, uma baita dificuldade, eu posso dizer por um seguinte, como eu já falei várias vezes, eu tenho um trabalho, eu tenho um trabalho, eu falei até num vídeo que eu gravei no meu canal do YouTube, inclusive, podem ir lá, quem estiver acompanhando pelo Instagram, quem estiver acompanhando pelas rádios, você bota no YouTube, que é o Madeirado Oficial, ou então, quem estiver pelo computador, www.youtube.com.br, que é o Madeirado Oficial, ok? E lá eu destrinchei, porque muitos músicos passaram 30 dias de muita dificuldade, tendo que se virar, e como eu falei, eu tenho um trabalho, isso facilita para mim, facilita. Mas, a música, para mim, é a minha maior alegria, era o meu extra, que eu adorava, e adoro, né? Logicamente, quem tiver a questão financeira, porque a questão financeira é aquela coisa, é como diz ela, amor não bota comida em cima da mesa, né? Amor não bota comida em cima da mesa. Já dizia, minha mãe, já dizia, minha mãe, quando a dificuldade bate a porta, o amor pula pela janela. Entendeu? Guardem, gravem bem isso, quando a dificuldade bate a porta, o amor pula pela janela. Porque ninguém come de amor, né? Ninguém come de carinho, come de alimentos, mitos. Para se ter isso, precisa de dinheiro, né? Então, como eu estava falando em relação à questão da dificuldade, há essa dificuldade muito grande, há essa dificuldade muito grande, em relação à questão dos músicos. Foi feito de maneira muito mal elaborada. Se era para sair essa questão desse auxílio, isso era para já ter saído desde o primeiro decreto. Precisou sair dois decretos, dois decretos. E quando prorrogou o segundo, proibindo extremamente tudo. Não por erro nosso, não por erro nosso. Porque na época da eleição foi muito fácil liberar, né? Na época da eleição foi muito fácil liberar, né? Como já disse o Siqueira, né? Foi muito fácil. Não existia covid. Não existia covid. Então, assim, como eu estou falando, há-se... houve essa falta de senso por parte do governo e da secretaria, porque era para se ter revisto isso antes. Precisou haver manifestações, músicos se moverem para resolverem ver se vão dar um auxílio. Então, assim, vamos ver como é que vai ser a parte burocrática. Vamos ver. E vamos ver quanto vai sair de pila também. Vamos acompanhar as próximas notícias, que deve vir muita coisa. Daqui para uma semana já vai sair muita coisa. Já vai sair muita coisa. Volto a dizer, não estou questionando a questão da doença. Mas apresentava números, mostrava números, mostre números. Ó, a gente está com tanto assim de casos, e aqui houve um aumento de tantos por cento, e a gente precisa fazer isso e tal. Avisa a população, mostra a população com fatos. Não só senta lá o traseiro, na cadeira, e diz, ó, é assim, assim, assado e tchau. Entendeu? Acho que falta muito esse bom senso, e falta principalmente, como disse no vídeo que eu vi hoje à tarde, do ilustre deputado Fernando Rodolfo, falta ver que os músicos são vida. Não é um material, não é uma coisa material, são vidas. Por trás de um músico, tem um pai de família que estava contando com aquele dinheiro daquele finalzinho de semana, aqueles 200, 300 reais ali, e pra quê? Pra passar uma semana tranquila, comprar falda pro filho, né, ter um extrazinho pra botar uma feirazinha durante a semana, comprar uma coisa ou outra ali. Só quem está na dificuldade sabe, né? Mas enfim. Essa é a minha opinião aí. Web Rádio Quinho Madeirada. Oito horas, dezenove minutos, e a gente vai aí, levando o programa, mas vamos mudar um pouquinho de assunto, já dei minha opinião em relação a isso aí, minha opinião é forte, e eu vou falando muitas novidades à medida que a semana for passando e for chegando mais coisa. Olha lá, entrou uma galera aqui enquanto eu estava falando, e eu vou mandar alô pra todo mundo aqui, que eu disse, ó, Igor Alves Rocha, Mareira 555, Vitor Alves, Camila Almeida, Adrien Milena, Anderson Castro, Janaína 6121, José Nilson, Pesadão, Maria Júlia 12, uma galera foi chegando aqui, sejam bem-vindos, lembrando, quem entra aqui pelo meu Instagram ganha alô aqui. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, porque o negócio agora é o seguinte, eu vou falar de coisa boa agora, vou falar sobre as coisas boas que aconteceram agora durante esse fim de semana, mas eu só vou falar daqui a pouquinho, depois de um pequeno intervalo, em que a gente vai fazer aquele velho jabá pra ganhar aqui, a galinha, e daqui a pouquinho a gente volta, aqui pela Web Rádio Quimadeirada, pela Rádio CNT, a gente volta daqui a pouco, daqui a pouco é hora de falar, do clipe, em cachorro, e do making of. 8h20, daqui a pouco, a gente tá de volta. A sua rádio, na internet. Eu tô ouvindo. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então, baixe agora o aplicativo Rádios Net. São milhares de emissoras do mundo todo, e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Rádios Net, está disponível para seu smartphone Android ou iOS, no site radiosnet.com. Melhor, melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita. Seu celular num potente rádio, é fácil. Basta instalar o aplicativo Rádios Net, em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora, e outras milhares do Brasil e do mundo. O Rádios Net é de graça, e está disponível para Android e iOS, no site radiosnet.com. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS, em www.radios.com.br. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também, em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Rádios Net, em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádios Net está disponível para Android e iOS, no site radiosnet.com. A web rádio que você gosta de ouvir, para você curtir. A web rádio que você ama ação online, você ouve aqui. Em nome de Dismantelo Produções, Topes da Lucha de Rambo! Vai, meu DJ! É o novo beat do verão do tio! Chama a cremosa e vai só encaixando assim, ó. Sossega a sua novinha, que o tio já vem chegando, encaixando devagarzinho, vem na brilha só que grana. Tô louco de chiclete, tu vem com esse rabetão, desbaratina qualquer um, vem cremosa até o chão. Encaixando, encaixando, encaixando no rabetão. Encaixando, encaixando, encaixando até o chão. Encaixando, encaixando, encaixando no rabetão. Encaixando, encaixando, encaixou, bebê! Mas encaixou, 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 não para não. Encaixou, encaixou, na frente do paletão. Encaixou, 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 não para não. Encaixou, encaixou, na frente do paletão. Meu parceiro Wesley Produz, Dorenzo! Gabriel Dugravir, Oito horas vinte e três minutos Olha nós voltando aqui pelo Noite do Tio Aqui pela web rádio Quimadeirada Rádio CNT FM oitenta e sete vírgula nove De Angelim, Pernambuco e região Pra todo o Brasil e pra todo o mundo O programa Noite do Tio falando aqui Diretamente pra você e ao vivo aqui também Pelo meu Instagram, arroba Quimadeirada Lembrando minhas redes sociais Pra quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho Vamos lá, Instagram, arroba Quimadeirada Pra quem estiver curtindo pela rádio Fazendo a live aqui agora pelo meu Instagram Então segue lá se você quiser olhar pra essa cara feia De macaco prego Tem também meu Facebook, facebook.com Barra Quimadeirada e facebook.com Barra page Quimadeirada Que é a página, né, oficial Tem o meu canal no Youtube E você bota lá Quimadeirada Oficial Se você já tiver pelo aplicativo do Youtube Ou se você tiver também pelo computador, né Aí você coloca Aí você coloca o seguinte Aí você coloca lá Youtube.com Barra Quimadeirada Oficial, ok? Galera que entrou aqui durante o intervalo Will De Plano Jardas Diamantes Vânio Oliveira Mandou até um oi aqui, inclusive Flam Carlos A galera entrando aqui pelo Instagram Todos Sejam bem-vindos E lembrando que Entrando aqui pelo Instagram Ganha alô ao vivo aqui na rádio Locutor Ray Anderson Neves Butuala Que está escutando a gente pela CNTFM Aí sim Grande amigão aqui Adorei fazer um zap com você, cara Muito feliz Pela parceria que a gente iniciou Na live da web rádio Nova Angelim Tenho essa felicidade De ter grandes parceiros Aí nesse meio musical Então estou muito feliz Muito feliz mesmo Por a gente estar Fazendo esse trabalho maravilhoso Juntos, né Você me ajudando aí pela rádio CNT Eu por aqui pela web rádio Primateirada aqui Em Garanhuns De Garanhuns Pra Angelim Pro mundo Pro Brasil Pra Angelim região Meu Pernambuco Meu Nordeste Olha aí 8 horas 26 minutos Bom Com a música Encaixou de fundo É a música Encaixou de fundo Falei agora Uma coisa bem interessante A música Encaixou de plano de fundo Agora sim Eu vou Comentar com vocês Agora um pouquinho Sobre a questão Do clipe, né O meu locutor Ray Anderson Agradecendo aqui Tamo junto Tamo junto, meu velho Tamo junto Tamo junto Bom, vamos lá Clipe encaixou Cara Uma felicidade imensa Imensa, imensa, imensa Imensa Tive o prazer Tive o prazer Através Do meu grande parceiro Vinícius Toma Toma De ele Fazer Todo o meio De campo Pra que a gente Conseguisse Gravar Esse clipe Na cidade Na cidade de São José Da Coroa Grande Lógico É um clipe Mas é um clipe É um clipe dança Na realidade Não é um clipe Elaborado Com Dois Três Paredões Ou então Quatro Cinco mulheres Dançando No paredão Não Não tem isso O clipe Que a gente Colou E a gente Já vem com Essa Essa ideia Na mente De fazer Os nossos clipes E vão ser Primeiro Nem tão apelativo A gente já não apela Muito nas letras A gente sabe Também de toda A parte burocrática Das músicas Tocarem em rádios E tudo mais Então a gente Sempre tem uma cautela Muito grande Pra fazer Os eventos Aliás Perdão Pra fazer As nossas músicas Com um determinado Controle Nas letras E aí vai O clipe Também Desde Do clipe Desde o clipe Que a gente fez Que foi o de Novinho Oriçada Novinho Oriçada Que eu fiz com o Flavinho Nego da Bregadeira A gente sempre planejou Em fazer o clipe Com uma maneira mais Encorpada Voltada Pra questão Da letra Focar mais na letra Porque na realidade Há muitos Clipes apelativos Há muitos Clipes apelativos E muitos Os homens vão Assistir os clipes E tal Muito pra ver E questões Mulheres E tal Então a gente Vai numa outra linha A gente pega Uma outra linha Desde esse clipe Que a gente Bolou A gente fez O 1010 O 1010 a gente Fez uma historiezinha ali Envolvendo a parte Envolvendo a parte Da academia Inclusive agradecer Todos que fizeram A parceria lá E esse clipe De verão Ele foi voltado Mais Pra a questão Da dança Eu já adianto Eu já adianto a você Tem as minhas partes Cantando Eu também não tenho Lá Essas desenvolturas Pra dançar Mas tem Meu DJ Que dança Muito bem Inclusive Dá aulas De dança Em várias academias Aqui na cidade Tem meu parceiro Júnior Que fez parte Da gravação Um abraço Pra ele Inclusive Fez parte Da gravação Foi de todo Bom grado Pra lá A gente só não levou Os outros danças Também A gente só não levou Por conta Que o carro Tava E vocês vão ver Isso no making of O carro Tava borchado Tava difícil Mesmo da gente Levar mais pessoas Então o Júnior Foi escolhido Porque o Júnior Foi um Porque até agora Não tinha material Gravado Em clipe Com a gente Olá Pessoal Entrou aqui Pelo Instagram Diego Monteiro Valéria Vasco Junata da Silva Sejam todos Vizinhos Ganham Alô Aqui ao vivo Pelo programa Noite E aí é o seguinte A gente bolou Toda essa Essa parte Da gravação Voltada Como eu falei Pra essa questão Do Da elaboração Então aí A gente planejou A gente planejou Uma coreografia Bem Elaborada Principalmente Na parte do refrão A gente teve Um apoio maciço Também Da Vodka Novo Foi a principal O principal O principal Patrocinador Também agradeço Aos outros patrocinadores Que também agenciaram A gente Pra levar A gente Pra 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 cidade de São José Aracoro Grande Agradeço demais Top Farma Gráfica Escolar Conexão Digital Isa Calçados É Se eu esqueci Agora Acho que tem Alguém Com a cabeça GM Net Né Então assim Felicidade imensa Felicidade imensa Todos eles ajudaram Bastante a gente Pra gente ir Também temos que agradecer Também A Prefeitura De São José da Coreia Grande Que fez todo o trabalho Lá Durante as nossas gravações Pra que Talvez Uma aglomeração De pessoas Ali próximo a gente Então agradecer Também a Prefeitura De São José da Coreia Grande Que fez todo o trabalho Dessa parceria muito grande Lá também Então assim Foi um clipe Que a gente Elaborou De uma maneira Bem tranquila O clipe foi muito bacana Então vale a pena Volto A dizer a vocês Sábado Treze de Fevereiro Às Oito horas Vinte horas Estreia o clipe Em cachorro No meu canal Do Youtube Ok E no domingo No mesmo horário Domingo de carnaval A gente vai sim Também Soltar O making of Eu Editei Eu terminei De editar o clipe ontem Bem elaborado Graças a Deus O clipe foi muito Bem elaborado Muito bem Visto Quisto Então assim Vamos ver Como é que vai ficar Eu estou muito curioso Pra ver como é que vai ser Essa 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 elaborada Do clipe Muito bacana Né O pessoal também Lá de São José É muito simpático Agradecer também Ao meu parceiro Léo Léo Fiuk O parceiro Léo Ele Ele Foi um cara Sensacional Conheci ele Durante a viagem Né Cara sensacional Muito Muito bacana Muito bacana A gente Trocou Uma ideia Muito 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 Grande Tem um cara Sensacional Pode ter certeza Que eu vou voltar Pra São José Da Coragina E quando eu voltar A gente vai Pra casa dele Lá que a casa dele A gente ficou lá No domingo Durante o dia Fizemos todas as tomadas Tudo Ficamos até o sábado Ficamos até a segunda De manhã E Voltamos Na segunda E fizemos Uma ótima gravação Tanto de clipe Tanto de making of Foi um trabalho Muito bacana Galera chegando aqui Já pra Cabulosa Anderson Marreta Meu parceirão Tamo junto Galera que entrou aqui Lembrando o seguinte Quem entra aqui Ganha alô Aqui ao vivo Érivan Gonçalo Também tamo junto Meu velho Lembrando o seguinte O link que tá aí fixado Vocês entram Ao vivo Pra ver O programa na íntegra Escutar o programa Na íntegra Né Calvando pra minha cara Aqui não adianta Canovais Aqui a galera Tá entrando aqui Sejam todos bem-vindos Lembrando o link aí fixado Leva pro meu programa Pra você escutar o programa Com uma qualidade melhor Com uma muscazinha de fundo Pá Muito bacana Ter vocês aqui Agradecer a toda a audiência Que está Pelo Pela Web Rádio Com Madeirada Pelo meu Instagram E também Pela Rádio CMTFM De Angelina Só felicidade Só felicidade Tô muito feliz Com tudo isso aqui Olha lá Daís 380 Também entrou Uma galera Tá entrando aqui Pelo meu Instagram Daqui a pouco Eu mando mais alôs Ok E voltando O seguinte O making of Cara Foi uma gravação Que assim Quem vai ver No domingo Vai rir Vai rir Porque Já tivemos emoções Já tivemos emoções Antes de sair Daqui de Galinhão Questão do carro Questão De Algumas pessoas Que um dia antes Acabaram bebendo demais Não vou dizer quem foi Né Vinícius Toma Toma Né Mas Assim E tantas outras coisas Que aconteceram Tem coisas que aconteceram Que não vão pro make of Que não tem como Make of Cara Sensacional Um dia que a gente vai guardar Com muito carinho E o clipe E o making of Vai ser uma espécie De uma recordação Dessa doer Realmente Então Sábado 8 horas Pra você que ainda não é inscrito No meu canal Se inscreva Já passamos uns 4 mil inscritos Graças a Deus Tamo indo pra 4 mil e 200 inscritos Acho que tá mais ou menos Nessa média aí Não cheguei a olhar o canal hoje Mas Tá mais ou menos Nessa média aí 4 mil 4 mil e 200 Aí Então se inscrevam No canal lá Que o Madeirado Oficial Vai lá no aplicativo no Youtube Que o Madeirado Oficial Ou então Se você estiver pelo computador Você bota lá Youtube.com Barra Que o Madeirado Oficial Já aparece lá Ou meu canal Você curte o Clipe 1010 Você curte o Clipe 1010 E você também Curte Outros Clipes Programas Lives Inclusive Inclusive Todas as reprises Do programa Noite do Tio Às sextas-feiras No meu canal Ok Todas as reprises Do programa Noite do Tio Inclusive Quero fazer um adendo aqui Estamos com 20 programas Já feitos Isso desde o ano passado Quando a gente começou o programa Temos 20 programas feitos Estamos com O segundo programa Apenas Na rádio CNT FM Lembrando o seguinte Semana que vem Próxima quinta O entrevistado Será meu parceiro Pedro Big Panda Que não pôde comparecer Nessa quinta Falei sábado Nessa quinta Ele não pôde comparecer Infelizmente Problemas Não tinha nem condição De ele falar alguma coisa Imagina só A gente tá fazendo Entrevista aqui Na mão animação Quando sacando ele Pá O espirro Pá Né Então ficamos Muito complicados A gente realmente Bater um papo Assim mais tranquilo Mas Quinta-feira que vem Com certeza Vamos ter uma conversinha Muito bacana Olha lá Ops Renanzinho Acabou de entrar aqui Também pelo Instagram Também seja bem-vindo A galera que tá chegando Aqui pelo Instagram Vai ganhando alô aqui Ok Bom Então Volto a repetir novamente Sábado Amanhã A reprise Amanhã vai ter a reprise No meu canal Mais ou menos Esse horário Volta de oito horas A gente sempre solta A reprise No sábado Às oito horas Vai ser três Tchau 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 reca de músicos bacanas que tocam vinte e quatro horas na rádio e tocam também aqui durante o programa Noite do Tio. Então, beleza, o programa O Orelhão da Região hoje foi com Lucas Pereira, o patrãozinho e Edson Play e Zolinha Smith. Vamos pros alões aqui, Arthur Rota, Lini Souza, Graziele 14, Douglas Felipe, eu tava até conversando com o Douglas aqui, né, sobre a questão agora dos eventos e tudo mais, eu dei minha opinião, né, amanhã na reprise no meu canal, veja o que eu falei no início do programa em relação à questão do que eu falo, da opinião aqui, ó lá, retiro dos artistas.org.br tudo afeitosa, a galera entrou aqui, Anny Carolina, ó lá, tá vendo? Deixa eu ler aqui o que o meu parceiro Douglas colocou, deixa eu ver aqui, ele colocou, mas o governador só falou desse auxílio para os músicos do Recife, olha, tá vendo? nada pra gente do interior, tá vendo? O auxílio é pros músicos da capital, que foram os músicos que foram lá, muitos músicos foram lá, bater lá, no Palácio do Campo das Princesas, né? Eu não sabia desse detalhe, eu digo, eu vou procurar saber, por isso que eu tava até dizendo sobre a questão da burocracia, como era que ia ser essa burocracia, como era que ia funcionar essa questão da parte burocrática em si, né? Então, tá vendo como é que foi? Tá vendo como é? É pra lá, pra eles lá, mostra que pro Estado é outra coisa, então tá vendo como é que é? Aí, ah, mas a Léo de Blanc, a Léo de Blanc, as prefeituras é que estão comandando, então assim, tem prefeitura que, lógico, vai trabalhar da maneira certinha e tal, mas tem prefeitura que vai trabalhar no arrumadinho, cara, entendeu? Isso é um erro, isso é um erro, mas, nada mais do que um dia no país da... Êêêêêê! Eu não vou falar, né? Olha lá, é... Banambuco... Banambuco Calçados, olha que nome, velho, e seja bem-vindo também, ganha alô aqui também, ao vivo, não tem problema, assim, é em preso não, entrou pelo Instagram aqui, ganha alô do tio, beleza? Olha aí, oito horas e quarenta e oito minutos O programa da gente, quando a gente fala nas carreiras Voa o tempo Demais, voa o tempo Demais Olha aí Bárbara Milena 2 também acabou de entrar Eu vou aproveitar a audiência Eu vou aproveitar a audiência que tá aqui boa Pela Rádio Certeza, pela Rádio CNT FM De Angeli Pela Web Rádio Quim Madeirada Aqui pelo meu Instagram, galera, quem quiser Vai também no canal da minha esposa Tá lá, Coisas da Manu, você se inscreve Lá no canal dela, tá começando agora Lá vai ser um canal bem alternativo Com tutoriais, coisas em relação a questão De Casal também Então assim, se inscreva lá no canal Dela também, Coisas da Manu tá lá Vai ser muito bacana Ter você como inscrito Vocês também vão ver um material muito engraçado Que a gente vai preparar com vários vídeos Toda semana, é só colocar lá Coisas da Manu que já aparece, ok? Bom, deixa eu mandar aqui os alôs Aqui o momento Maguila, não é os alôs aqui Vou mandar um alô pra o meu parceiro Ah não, vou mandar um alô pra mim Cristiane No final de semana Vai ter um eventozinho privado Lá em Águas Belas Um evento bem fechado lá E a gente vai tá fazendo parte lá No domingo de carnaval Então, um eventozinho bem privado Uma coisa bem bacana lá Então, vai ser bem bacana lá Esse eventozinho ali Uma coisa privada só pra Não dizer que o carnaval passou em branco Então, vai ter esse evento lá Neste domingo, ok? Aqui também Tem uns momentos Maguila Aqui pra mandar um alô também Tem pro meu parceiro Léo Também aqui do clipe A gente tava lá na casa deles De semana gravando o clipe Da música Encaixou Né? Também Mandar um alô pro meu parceiro Igor Felipe Da Vodka Nordoff Também que tá com a gente Patrocinou a gente Chegou junto nessa Mandar um alô também Pro meu grande parceiro Anderson Da Conexão Digital Também Né? Meu parceiro Gabriel Da GMNet Também chegou junto Com a gente Né? Fernando Da Isa Calçados Uma galera E peso Chegou muito bom aí Pra ajudar a gente No Nessa gravação desse clipe Lembrando Sábado Oito horas da noite A gente lança No meu canal Se inscreva lá Olha lá Douglas Felipe botou aqui Mas com fé em Deus A gente supera essa barreira Meu irmão Logo logo a gente Tá aí nas noitadas Com certeza velho Com certeza A gente precisa Essa é a realidade A gente precisa É Que isso passe logo Que venha logo essa vacina Pra Assim Já tá Eu acho que vai entrar Na segunda fase do estágio Da 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 vacinação O Brasil é um dos países Eu tava vendo isso essa semana O Brasil é um dos países Que mais está sofrendo Com a pandemia Isso vai Parte Tanto da questão Da saúde Quanto até a questão econômica Né Então assim É uma situação Complicada É uma situação Complicada Realmente Essa situação Que a gente vive Tá Tá bem Tá bem Complicada Tá bem tensa Então Só nos resta Se apegar a Deus Orar Já vamos aí Quase com um ano Disso Ó Lembrar um seguinte Eu tava Eu tava me lembrando Esses dias Cara Pra você ter uma noção Quando A doença Começou A lei Meados Final de fevereiro Começo de março Começou a pandemia Mundial E ainda não tinha chegado No Brasil Né E aí A gente já ficava Com aquelas Aquela coisa tensa Na 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 cabeça Porque A gente ficava Pensando E aí Tô Tô Tadendo Microfone Aqui E aí Foi difícil E aí Foi difícil Porque Quando chegou No final Do mês De março Meio De março A gente já Quase um ano A gente tava Muito certinho A gente tava Cheia Graçadeus Teve Tudo E lá Pra cá Parou E a dificuldade Foi muito Pra cima De Renda Grosso Da casa E agora Com o fim do auxílio E não sabe se volta Fica se tremendo Talvez Tá pra voltar Eu já sou Eu vou deixar Agora que vou voltar A partir de março Eu tenho que piorar É ser igual Tem que voltar A dificuldade tá grande Tem que voltar Não é uma coisa Que a gente queira Né Essa é a grande realidade Olha lá Galera Toca aqui pelo Instagram Olha lá André Ferreira Andres Estilizando Passando Andres Estilizado Camille Calaga Entra aqui Sejam todos Queijo Gente Olhando Antes Você entra E ganha Aqui A convida O programa Ao vivo Outras Cinco e três minutos E aí A gente Tava lá E aí A gente Tava lá Não tem O que Tem que Se fazer Tem que Se dar Um jeito Continuar De O impacto Foi muito Maior E aí Que Tá começando Com uma Retomada Muito Grande Tanto Da Pai E Tanto A Tanta A Saúde Normalmente E O Brasil Continua Nessa Quase Nada Mais Nada Menos Do que Amanhã No meu Canal Coloca No Youtube Ao vivo A gente Coloca Ao vivo O clipe Em Também Eu vou Lembrar Aqui Olha Meu parceiro Douglas Acabou De Falar Aqui Também Olá Mas Na minha Opinião A gente Podia sim Estar tocando Nos barzinhos Porque nos Outros estados Todos Podem Só de Pernambuco Que não Pode Foi o que Eu tinha Falado Na minha Opinião Aqui No início Do programa Eu disse Cara É engraçado Os bares Estão abertos As pessoas Estão frequentando Os bares E na Cabeça Do Secretário Na cabeça Do gênio Do secretário Daqui Eu fico calado Fazer eventos De grande porte Shows Abertos Ao qual Aí realmente Vai haver Uma aglomeração Cantesca De pessoas Mas eventos De bares Podem ser Controlados Mas aí foi Como eu ouvi O meu deputado Fé do Rodolfo Falar É mais fácil Proibir Todos os músicos De tocar Do que Controlar os bares É mais fácil Fazer isso Do que Controlar os bares Entendeu Dizer Vai tantas pessoas Para os bares Até porque Tem donos de bares Né Graudinhos Enfim Vamos entrar Em tantos Deméritos Aqui né Mas já deu Para sacar Como é que a gente Vive É como eu falo É mais um dia No país Da Bom Vamos mandar Os últimos Aloys aqui Taimariano Aline Siqueira Entraram aqui Também aqui Pelo Instagram Lembrando Infelizmente Já estamos aqui Batendo nosso horário Quero agradecer A todo mundo Que entrou aqui Pelo Instagram Quero agradecer A todo mundo Que curtiu o programa Pela Web Rádio Climadeirada Pela Rádio CNTFM Lembrando que Nós temos aqui Esse programa Todas as quintas Às 8 horas da noite A gente tem esse encontro Marcado Uma horinha Que a gente bate um papo Aqui Eu converso com a galera Do Instagram Eu dou minha opinião Eu falo sobre música A partir de A partir da semana que vem Vamos ter entrevistas O entrevistado Será meu parceiro Pedro Big Panda Vai estar aqui Com a gente Falando sobre música Falando sobre Muita coisa bacana Vai falar sobre O programa Ó só Deu tilt aqui no microfone Lembrando que o programa Mante do Tio A partir das 8 horas Todas as quintas-feiras Aqui o Douglas falou Aqui Foi o cientista que falou Que a música Transmite o vídeo Ela é o gênio Do secretário Daqui do estado Enfim Quero agradecer Inclusive tem uma entrevista Dele Que ele se embanana Todinho É bom procurar No Youtube Tem aí no Youtube A repórter fica insistindo Nele Nela questão do decreto E por que Que o decreto E por que Ele se enrola E não sabe explicar Ele não sabe explicar Isso aí vem Ou de superiores Ou de superiores Alguns superiores Eles vão falar alguma coisa Ou é ele Acha que o músico Transmite Ou a música que transmite Quando acabou Pegar no microfone É Ah pronto Passou a doença Para uns 10 É o estado Que a gente vive Parabéns Enfim 8 horas 59 minutos Muito obrigado A você que curtiu Aqui pela web rádio Quil Madeirada Pela rádio CNTFM 87,9 De Angeli E região Para Todo o estado De Pernambuco Todo o Brasil E todo o mundo Próxima quinta Temos um encontro Marcado aqui Às 8 horas O tio vai estar sentado Aqui nessa cadeira Começando a bater O papo com vocês Quinta-feira que vem Tem entrevista Quinta-feira que vem A gente volta Com um programa Bem mais bacana Beleza? Lembrando que a gente Está ao vivo Pela web rádio Quil Madeirada Rádio CNTFM 87,9 De Angeli Para a região De Pernambuco Para o mundo O programa vai ficando por aqui Até semana que vem Vem Ao lado do tio Pé Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aperta o controle que ela empina Quilomadeirada 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 Aperta o controle que ela empina Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho